O Fabrício, a sua pergunta é excepcional, porque toca principalmente, por exemplo, na questão da lei do desarmamento, o que, por essência, ela é absurda e antinatural. Aqui não se toca nem na revelação, não precisa ser católico, judeu ou sei lá o quê, para admitir que a legítima defesa compõe a lei natural, está inscrita na natureza do ser humano e a lei do desarmamento, tanto quanto a questão da propriedade privada, por exemplo, ela é uma infâmia contra a lei natural. Direito de defesa, de legítima defesa, é lei natural. Direito de propriedade privada, é lei natural. Não precisaria ser católico para isso. E é um certo tempo atrás, enfim, Padre Guido, se não, eu me inflamo aqui, é que é um certo tempo atrás, uma emissora grandiosa da nossa terra, grandiosa só no poder material dela, mais nada, porque, não estou dando nomes, porque péssima na sua ideologia, em todos os sentidos, em vista de um episódio que havia acontecido nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas naquela época, tentou propor uma campanha manipulativa da consciência do povo brasileiro sobre a questão, desculpe a expressão, não gosto muito, mas tomou um pau. Tomou um grande pau da opinião pública brasileira. De 97%, sim, temos direito à legítima defesa. O desarmamento é uma farsa ideológica de cunho marxista para deixar o povo vulnerável e exposto a passarem por cima dele, feito um tanque. Claríssimo. Para encerrar, Padre Guido, se uma pessoa, na situação que o Padre Vander colocou, um pai de família está na sua casa, sua casa é invadida, para defender a própria vida dos pais de família e de terceiros da sua família, de medida proporcional, a pessoa tem uma arma de fogo, ele vai com uma arma de fogo e mata essa pessoa. Isso é um pecado? Não. Faz parte exatamente da legítima defesa. Deixamos sempre bem claro, o que é o pecado é querer o mal de uma pessoa, querer matar, e, portanto, assassinar, o 5º mandamento. Aí não existe a vontade de matar, existe a legítima defesa pessoal, de preservar a própria vida. Portanto, é aceito. Na minha paróquia, eu viria a comungar comigo com toda a paz do seu coração. Eu abraçaria e diria parabéns por ter protegido e salvo a sua família.